Rapaziada, eu tô aqui com a escalação da última vitória do Atlético em 2023, que foi a vitória do Atlético contra o Santos por 3x0 na Arena da Baixada. A escalação foi a seguinte, ó. Bento no gol, a gente permanece com Bento no gol. Os três zagueiros foram Kaká, Thiago Heleno e Kaique Rocha. Thiago Heleno e Kaique Rocha continuam. E eu acho que se você pensar no esquema de três zagueiros com três zagueiros de ofício, você tem o Kaique Rocha saindo pra entrada do Pedro Henrique hoje e o Kaique Rocha saindo pra entrada do Gamarra hoje. Acho que você tem uma melhora no setor como um todo. Aí, o Madson como ala pelo lado direito, acho que naturalmente a entrada do Léo Godoy também eleva e muito o potencial do setor. Aí você tem o Coedio como ala pela esquerda. Hoje esse ala pela esquerda a gente entende que vai ser o Esquivel. Por dentro, Eric e Fernandinho. Pode se manter essa dupla de volante, mas você também tem a opção do Filipinho. E na frente você teve um trio de Vitor Bueno. Você teve um trio de Vitor Rocha. E você teve um trio de Christian. Um trio muito bom. Mas eu acho que, por exemplo, o trio atual, se a gente mantiver o Christian, por exemplo, de Isapele, Christian e Maestrani, é um trio muito bom também. Eu acho que de time titular, chegada do Gamarra, chegada do Godoy, uns Apele mais estabelecido, eu vejo o Atlético dando um salto a não ser na centroavance. Na centroavance o Vitor Rocha é superior ao Maestrani, mas a gente tinha muito claro na nossa cabeça que a partir do momento que o Vitor Rocha saísse, a gente teria um caminho de dificuldade de encontrar um jogador minimamente semelhante a ele. Vitor Rocha é jogador geracional. Vitor Rocha é um aqui e outro aqui há 10 anos. O desafio do Atlético é encontrar um Vitor Rocha mais rápido. Ou o desafio do Atlético é criar, 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 para que o Maestrani tenha números tão bons quanto o Vitor Rocha. Beleza? Aí você vem para o banco de reservas desse jogo. Você tinha o Bruno Zappelli, que pecado deixar o Zappelli no banco, o William Bigode, Bruno Pérez, o meia Dudu, da base do Atlético, Alex Santana, Vinícius Cauê, Léo Link, a Ria Gada, Romulo, Matheus Chilipe, Lucas Beleze e João Vitor Volante da base. Tem alguns que nem estão mais no clube. O William saiu, o Bruno Pérez saiu, Romulo saiu, Matheus Chilipe saiu. Beleza? Então, do banco, quem ainda permanece? Zappelli, que é hoje titular, o Dudu, que a gente não sabe se vai ser aproveitado ou não, Alex Santana, Vinícius Cauê, Léo Link, a própria Ria Gada, querendo ou não, permanece. Beleze, e a gente não sabe o que vai ser do João Vitor. Quais foram as adições que o Atlético teve em relação ao banco de reservas? Ele teve, querendo ou não, Benite, um Peterson, um Diório, um Julimar voltando de empréstimo, que eu acredito que vá permanecer no grupo. Sim, estou tentando, querendo ou não, o Filipinho pode estar nesse banco, que também é um destaque de uma Série B, que chega para reforçar o elenco do Atlético como um todo. aí você tem jogadores que estavam no time titular que hoje fazem parte do banco, como é o caso do Kaique Rocha, como é o caso do Madson, o Cuidio pode fazer parte do banco, o Canobio pode fazer parte do banco. Então, então, assim, vejo o elenco do Atlético mais completo, vejo o elenco do Atlético mais pronto para as principais competições, e mais pronto para fazer algo que o elenco do Atlético não conseguiu proporcionar na temporada passada, que é uma rotação com eficiência, que é uma rotação onde a gente realmente vai ter ali os jogadores mudando a todo momento, os jogadores buscando descansar um jogo, joga outro, descansar um jogo, joga outro, descansar um jogo, joga outro, para prevenir lesão, para o elenco não se desgastar tanto. Então, hoje eu vejo o elenco do Atlético dando um salto a partir da janela de transferências. Ponto. Eu acho que o mercado de transferências é exatamente para isso, para qualificar o elenco do Atlético, para qualificar o time do Atlético, que acho que ele conseguiu cumprir essas duas missões, tanto em relação ao time titular, quanto em relação ao grupo como um todo. Eu estava pensando, até cheguei a tuitar, vou ver se eu acho o tweet aqui, em relação ao impacto das últimas duas janelas do Atlético. Eu acho que a partir daí dá para entender como o Atlético conseguiu criar um corpo no time titular, muito baseado nos últimos reforços. No gol a gente acredita que vai ser o mesmo, mas lá na lateral direita você já tem o Léo Godói, que chegou nessa janela atual. Aí, beleza, zaga, eu acho que vai ser Pedro Henrique ou o Thiago Heleno, aí você já tem o Gamar, um zagueiro que chegou nessa janela atual. Esquível, chegou na janela anterior, na janela de meio do ano de 2023. Aí você tem o Filipinho chegando na janela atual, deve jogar lá do Fernandinho. Você teve o Zapeli chegando na janela anterior, aí dois pontas que hoje talvez sejam o K9 e o K8 que chegaram em 2022, beleza, e o Maestrani que chegou na janela atual. Então a gente tem 6 de 11, jogadores que vieram nessa janela ou na janela anterior. E é importante a gente perceber que não são qualquer jogadores. São jogadores como Godói, são jogadores como Gamarra, Esquível, o próprio Filipinho que chega bem, Zapeli Maestrani. Então a gente está falando que o Atlético nas últimas duas janelas conseguiu dar um salto em relação à qualidade técnica, em relação ao nível do elenco, que é absurdo. É absurdo. A gente precisa reconhecer o nível de contratação que o Atlético está fazendo. O nível de contratação para o momento. Jogadores que naturalmente vão ser protagonistas ao longo da temporada. Eu não acredito que o Maestrani não vá ter um papel gigante dentro do elenco do Atlético em 2024. Eu não acredito que o Zapeli não vai ter um papel fundamental no elenco do Atlético. Eu não acredito que Esquível e que Godói não vão ser uma das melhores topas do futebol brasileiro. Então o Atlético se banca a partir de buscar soluções no futebol sul-americano. E acho que isso o Atlético fez muito bem. Mas muito bem. Porque o Atlético, beleza, trouxe um jogador no hype como o Leogoldo, trouxe um jogador no hype como o Zapeli, jogadores que estavam muito em evidência, mas conseguiu ganhar, por exemplo, concorrências duríssimas. O Corinthians tinha uma proposta financeiramente melhor para trazer o Leogoldo. Só que o projeto Atlético venceu. A Roma estava disputando o Zapeli e estava disputando o Esquível. O Atlético venceu dois jogadores da Roma. Porque entende que, o staff deles entende que passar pelo Atlético pode potencializar e desenvolver ainda mais o futebol deles. Então o Atlético está indo para o mercado de transferências não naquela pegada valores assustam. O Atlético está indo para o mercado de transferências de bolso aberto e com uma ousadia suficiente para dar esse salto de qualidade, com uma ousadia suficiente para realmente elevar o nível da equipe. É isso que a gente vem conseguindo fazer. E olha, fazer bem. Fazer bem. Porque, por exemplo, existem alguns mercados como o do Bahia. Ah, o Bahia trouxe Everton Ribeiro, o Bahia trouxe Jean Lucas, o Bahia trouxe Caio Alexandre. Mas você vai olhar para o time do Bahia, puta, a defesa do Bahia, a zaga do Bahia, o ataque do Bahia, cheio de brecha. Não que o Atlético não tenha brecha nenhum. Só que eu vejo o mercado do Atlético não focado num setor só. Não focado em trazer o jogador da moda. Eu vejo o mercado do Atlético focado em melhorar o time como tudo. Melhorar o elenco como tudo. Eu vejo essa visão de coletividade e uma visão de beleza. Existem coadjuvantes, existem protagonistas e os dois são importantes. Como eu disse, o protagonismo desapele, o protagonismo de Maestriani, mas a relevância que o Esquivel pode ter, a relevância que o Filipinho pode ter, a relevância que, sei lá, um Gamarra pode ter, que não necessariamente são jogadas que vão mais aparecer, mas que o time naturalmente vai precisar que eles respondam da melhor maneira possível para ser um Atlético que a gente sabe que financeiramente acaba brigando com menos, mas financeiramente também é um time que tem muita potência para disputar, muita potência para enfrentar qualquer um, qualquer um, de igual para igual. Se o Atlético enfrenta o Flamengo, o Atlético pode ser classificado e pode ser eliminado. Mas com o elenco que o Atlético tem hoje, ele bate de frente com o Flamengo, ele bate de frente com o Palmeiras, ele bate de frente com o Internacional. E eu vou te dizer mais, tranquilamente, tranquilamente. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis.